Fala, tropa! Já pediu a forneirinha original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Quando o Edinho cai, quando o Edinho cai, no jogo do Corinthians, que a gente perdeu e volta, eu estava com a minha família assistindo o jogo. Era Vasco e São Paulo, eu estava assistindo. O Flamengo... Nosso jogo foi sábado e o Vasco jogava domingo contra São Paulo. E eu estou assistindo o jogo. E aí deram a informação. Flamengo em reunião, o Edinho pode cair. Continuei vendo. Edinho caiu. O Flamengo já tem um novo treinador. Paulo César Guzmão. Eu falei, o quê? Nem eu sabia! Nem eu sabia! Aí... Seu 90 aí? 95, cara. Aí eu... Só lembrar que é o ano do centenário no Flamengo, né? Cara, no telefone. Era aquele tijolão lá, lembra? Não parava de tocar. Caralho. Eu falei, nem eu sei. Aí eu liguei... O Paulo Angione me ligou e falou, tem que estar na Gávea cedinho, pra gente conversar. E era... Ia começar a Supercopa dos Campeões da Libertadores. Simplesmente o jogo era contra o Vélez, lá em... em Buenos Aires. Puta! O Vélez era o campeão do mundo e o Bianchi. Era o Vélez do Bianchi. Eu cheguei, lógico, porra, eu... Eu tinha... As minhas tomadas de decisão, ela sempre foi muito pautada naquilo que eu... ia me preparando para. Eu tinha certeza que... Falei, porra, não... Não quero ser treinador. Eu quero... Eu ainda tinha metas, né? Eu quero chegar à seleção brasileira como treinador de goleiro. Goleiro. Eu quero chegar à seleção brasileira. E aí... Eu chego na Gávea, vou lá ao Cléber. O Cléber, chega com esse negócio de treinar goleiro. Não, 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 Cléber. É o que eu quero. Eu vou ajudar vocês nesse momento. O jogo é quarta-feira. Eu vou ajudar vocês nesse momento. Mas eu não quero. Procuro um treinador. Primeiro que eu já... Pô, eu estava vivenciando tudo aquilo ali. Eu vi a dificuldade que o Edinho estava passando. Eu... Sem experiência. Era só na base da amizade. E a outra... A visão macro do campo, o treinador de goleiro não tem. É. Porque ele foca só naquele primeiro espaço dele ali e o trabalho do cara... O físico, o técnico, o tático, que é específico do goleiro. Então, a gestão, a tática, você não tem. Apesar de você ter jogado, você não tem. Não, pô. Você é tiro no pé. Claro que eu não vou. E aí falei para ele que não ia. Cara, aí, à tarde, estou fazendo um treino lá, ajeitando. Falei, pô, vamos ajudar, né? Estava o Marcos Moura, o Márcio Meira. Aí os caras falaram, vamos ajudar os caras só nesse jogo até chegar o treinador. Vamos. Aí, estamos lá dando o treinamento tático à tarde e entra a charanga do Flamengo no portão. Quem é? Entrou a charanga. Um tararão, tararão. Uma vez Flamengo. Aí vem rodando. Quando eu vejo, vem o Kleber Leite e o Apolinho, o Astro Rodrigo. O Apolinho, o técnico do Flamengo. O Apolinho vem direto em mim. O Apolinho vem direto em mim. Aí o Kleber, a charanga fica fora. O Kleber entra com o Apolinho e vem. Pensezão, chega aí. Aí eu fui. Aqui, o novo treinador do Flamengo. O Apolinho me abraça e fala no meu ouvido assim. Vai me ajudar que eu não sei porra nenhuma. Falei, vamos ficar juntos. Então vamos ficar juntos. Que gestão tática, cara. Aí fomos nós. Fala, Charludo. Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí. Dê essa moral pro Charla aí. Vrau!